olá amigos do youtube vou explicar que o passo a passo de como usar o tripé vou ter que mexer bastante na câmera aqui porque vai ficar fora de ângulo mas vamos lá devagar a gente chega lá é o que acontece esse vídeo pode parecer desnecessário porque muitos dirão mas é óbvio né é óbvio como usar o tripé não é tão óbvio assim não gente tem muitas pessoas que nunca viram um tripé na vida estão começando no youtube agora a gravar os seus videozinhos estão outras pessoas usam para gravar vídeos familiares mesmo né para várias várias coisas as pessoas usando tripé muitas pessoas estão usando tripé para para celulares né para fazer fotos e vídeos com celulares né eu não tenho adaptadorzinho celular aqui tá gente mas é é praticamente a mesma coisa aí que encaixar com uma câmera tá encaixando a câmera até vou explicar bom então vamos começar do início tirar o tripé da bolsa eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi alguns sites aí de tripé na hora que eu estava pesquisando para ver se achava o meu que eu gosto mas que eu não achei aqui só achei na na china e nem sei se vai vir certinho o que eu tô usando se eu não me engano é o wt3130 tá se eu não me engano é isso o código dele tá mas mas tá complicado aqui no brasil o pessoal é põe um código entrega outro muita gente tá fazendo isso tá muito muito é desanimador né mas então põe uma foto enviando outra olha até lojas grandes aí lojas grandes viu eu não vou nem citar nomes mas lojas grandes estão põe uma foto entregando outra coisa não fica difícil aí fica bem difícil mesmo então como a grande maioria das lojas estão entregando este daqui que eu não gostei muito de algumas coisas mas como eu fiz o review né vou deixar inclusive o link embaixo o link em embaixo para quem quiser ver mas pelo preço vale né mas tinha que estar ser mais maciozinho mas vamos entrar em detalhes senão não vai dar para fazer o vídeo então eu como eu digo eu faço eu começo um vídeo falando eu vou fazer cinco minutos na minha mente quando eu vejo já tá em 23 já encheu o cartão de memória é bom vamos lá então tirar abrir abrir aqui né então você vai abrir ok você vai tirar provavelmente ele vai vir com um plastiquinho tá vai vindo uma caixinha não vem manual de instruções eu pelo menos não vi nem nunca vi esse daqui já é meu quarto tripé não vi manual de instruções nenhum deles pode parecer a mas é tudo intuitivo e tal não é bem assim não gente não é bem assim que coisa funciona não tá bom essa parte aqui das pernas não tem muito segredo tá então eu vou tentar aumentar um pouquinho o grilo da da câmera para de repente facilitar um pouco aí tomara que não fique muito estourado mas acho que vai facilitar para ver então você pegou o tripé aqui tal né essa parte aqui vai vir desse jeito aí você vira ela assim ó como se tivesse desparafusando um parafuso tá vendo ela vai tá durinha você vira só um pouquinho assim dela já amolece e você libera aqui tá vendo se não ele não vira né se não ele fica assim daí você como eu disse ó ele vai tá assim aí você gira um pouquinho e levanta aqui liberou aí tá já tá ok aqui tá aí para essa parte aqui você vai abrir essa coisinha aqui ó deixa eu tirar o liberar o foco da câmera aqui que se não então você vai abrir e puxar aí fecha de novo vai fazer a mesma coisa com os outros ó a mesma coisa aqui ok e vai fazer com os outros também eu vou fazer rapidinho só para não para o vídeo não se estender senão não vou conseguir falar de outras partes importantes aí tá gente então lembrando ó puxou aqui puxa o segmento de baixo daí pode já fechar direto tá eu tô vendo pessoas aí que estão abrindo tudo para depois fechar um por um não você se abre já fecha tá aí porque isso que se você abre um por um às vezes ele vai fechar às vezes ele entra um pouco e vai ficar bambu tá então acabou de puxar já fecha é importante isso ó já tá já tá inteirinho aí maiorzinho tá vendo ó então ok então ele já tá assim daí você vai essa parte aqui ó você vai abrir assim ó vai puxando daí ela abre tá aí você coloca essa parte aqui por cima né deixa eu mostrar aqui ó tá vendo você coloca ela aí tá tudo ok eu vou diminuir ele para só para facilitar para para gravar as outras partes mas você não diminua não tá gente eu só vou diminuir para facilitar para mim não ter que mexer no tripé da outra câmera né mas aí você já aprende a fechar ele né fechar é aqui abriu puxou já fecha nada de fechar depois só não gente é na hora abriu fecha antes de fazer qualquer outro movimento você já fecha pronto bom eu não sou fotógrafo nada disso não tá gente sou consumidor final mas como eu mexo com o tripé há mais de 12 anos aí então um pouquinho já aprendi né então vamos lá vamos botar ele aqui ele ficou fora de ângulo ainda assim a câmera mas vamos lá então tá aqui o tripé tá montadinho bonitinho você faça isso com ele já todo em pé ou não tá gente você você o que eu diria que você pode fazer também é o seguinte você pode abrir todo o tripé viu que abriu fechou tá depois que você fechar tudo de repente até legal você movimentar com ele ele aqui no chão as primeiras vezes que ele vai ficar mais estável assim tá gente então aí primeira coisa a se fazer antes de colocar a câmera é entender um pouquinho o funcionamento do tripé tá então isso daqui ó deixa eu puxar o zoom aqui para vocês verem melhor minha bateria está acabando para variar vamos ver o que vai dar para gravar qualquer coisa pega outra bateria bom então tem esse isso daqui tá vendo provavelmente ele vai vir assim ó daí não mexe aí você vira solta ele daí ele vai mexer não mexe muito fracinho não viu gente então você segura aqui para mexer porque daí você fala tá com defeito não é que eles são bem ruinsinhas a qualidade mesmo viu o controle de qualidade é péssimo desses tripés bom por isso que eles são baratos né que é de alumínio tudo 50 é 60 é barato né por ser de alumínio então aqui tá liberado ok então aí você já viu esse movimento que ele faz assim e aqui você apertou depois que você tirou de lá aí você solta de novo e daí faz esse movimento ó esse movimento tá vendo aí se você quer levar a câmera aqui você aperta de novo e ele trava tá e para ele não ficar bambu na hora que você localizar você aperta aqui de novo e daí ele fica firme tá ele não tá firme por causa disso daqui tem que apertar também senão ele fica bambu assim tá vendo daí você tem que ficar apertando aí ele firma quer dizer você tem que apertar tudo para ele firmar tem que apertar tudo né então esta parte aqui gente o pessoal tá usando pra fazer outros ângulos da câmera tal eu não gosto tá eu não aconselho essa parte aqui é assim ó você abre e ele vem pra cá tá eu não gosto porque a câmera que fica aqui e daí ele pode perder a estabilidade do tripé tá então essa parte aqui eu não gosto mas tem gente que usa principalmente com celular coloca aqui coloca outros ângulos mas eu não aconselho eu não gosto não tá aí bota no lugar de novo vou apertar apertar né opa aí uma parte importante então você já aprendeu um pouco sobre os movimentos né pra cá você abre aqui pra cima pra baixo tá ok aí agora é a câmera né precisa colocar a câmera então como é que eu vou colocar a câmera ou o celular aqui ó isso daqui ó isso daqui não sai antigamente os pés vinha com um parafusinho aqui embaixo que você colocava e parafusava hoje não é mais assim hoje em dia então aqui ó tem um esse negocinho aqui que faz assim ó tá vendo então você vai puxar aqui ó e com a outra mão você puxa isso daqui as vezes não sai tão facinho não viu gente pra colocar eu coloco primeiro ele de assim e daí aperto aqui daí solto então pra que vai servir você vai tirar ok tirou essa parte aí ele vai ficar assim aqui embaixo aí essa essa coisinha aqui ó você vai puxar tá às vezes gente o outro que eu tava não mexia ele travava aqui ó aí você tem que pegar uma lixadinha lixando até ele rodar soltinho livre aqui tá gente ó então isso daqui vai servir pra você apoiar a câmera então vamos ver então você tá com a câmera aqui deixa eu tirar um pouquinho de zoom também daí eu costumo colocar esse pininho aqui virado pra frente tá mas aí é depende da câmera então mas vamos lá você vai colocar esse o parafusinho aqui de acordo com no buraquinho tá e vai segurar aí e parafusando aí parafusou ficou firminha vê se tá retinho aqui atrás também né ó pra não ficar tudo torto né daí você dá uma ajeitada dá uma parafusadinha melhor e essa coisinha aqui você abaixa tá aí vamos colocar lá você vai puxar de novo colocar a parte da frente aqui ó encaixou a parte da frente daí desce atrás tá eu vou puxar um pouquinho de zoom vai dar pra ver melhor aí então vamos lá puxou aqui ó tá vendo ó depois da parte da frente primeiro encaixou aí desce solta pronto travou pra fazer isso você verifica se tá apertadinho aqui tá gente essa parte essa daqui não tem grandes problemas e pra lá e pra cá agora essa daqui tem que tá apertadinho senão na hora que você põe a câmera cai tem que tá apertadinho aqui tá gente muito cuidado com isso aí tá prontinho tá prontinho pra usar então vamos lá aí você pôs a câmera o celular aquele negocinho do celular aquele adaptador adaptadorzinho você vai fazer a mesma coisa vai tirar encaixar nele e colocar o celular né aí 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 com a câmera já você vai tá com o visor dela ali tá vendo aí você se você quiser subir e descer ela você solta aqui sempre segurando tá gente se você soltar a câmera cai pode estragar a câmera então aí você pode descer subir aí na posição que você quiser parar você parafusa de novo verifica se tá firme verifica se tá firme né se você quer que ela para aqui por exemplo se você tá gravando pro youtube quer que ela para nessa posição aí esta coisinha que você aperta tá aperta fica firme daí deixa eu desligar a câmera irão se perguntar com razão mas e a manivelinha que tem esse tripé então vamos falar dela já eu não gosto dessa manivela mas tem gente que usa porque que eu não gosto dessa manivela porque quando você é não é todo tripé que acontece isso mas esses mais baratinhos acontece tá gente usou a manivela quando ele fica alto ele vai ficar bambu pelo menos esses mais baratinhos então por isso que eu não acho legal essa manivela mas vamos mostrar como fazer para usar ela esse botãozinho aqui ó você solta ele para a manivela funcionar senão força a manivela tá gente ó é do ladinho da manivela você solta ele um pouco né até ele você vê que ele tá meio bem soltinho e vai rodar a manivela aqui ó ela vai subindo tá vendo aí é alguns tripé você não pode soltar direto não que ela cai tá então você segura a manivela e dá uma apertada aqui ó tá vendo tá vendo e para descer a mesma coisa deixa eu ver ó para descer você vai soltar sempre segurando a manivela para não correr risco de cair solta e gira ao contrário tá aí ele vai descendo tá aí você aperta de novo aqui para ele não ficar bambu aqui porque senão fica bambu eu não gosto da manivela porque quando ele está muito em cima ele fica bambu tá manivela acaba ficando bambu aí você tem que apertar muito muito aqui e se apertar demais pode estourar pode estragar né então eu aconselho realmente a você usar ele sempre fechadinho assim tá mas isso é coisa minha né tem gente que usa não dá problema é coisa minha eu não gosto que fica muito bambu né você usando ele deixa eu tirar o zoom se é que não vai acabar a bateria que já faz tempo que está piscando mas então você usando ele sem mexer na manivela ele é fechadinho assim geralmente você tem um metro por aí tem alguns de 60 cm aí que são muito pequenos mas geralmente tem pelo menos um metro a maioria que são vendidos hoje em dia né esse modelo de tripé aqui é o SL 2111 tá vendo ele é bem bem vendido esse daqui viu todo lugar tem dele né mas então é isso mesmo que você não usar manivela você vai ter um metro de tripé que já é o suficiente para cobrir boa parte aí do que você vai precisar usar né e agora se é necessário tudo bem você usa usa manivela e dá uma apertada mas sem exageros ele vai ficar um pouquinho bambu mas às vezes você não tem que fazer precisa de um pouquinho mais de altura não tem que fazer mas como eu disse o ideal é você usar realmente sem usar a alavanca ou seja tudo fechado de mão vou mostrar de novo a alavanca a manivela quer dizer ó a manivela ela começa a ficar bamba tá gente ó começa a ficar bamba assim então você vê que eu estou segurando embaixo ela tá bamba por mais que aperte aqui fica bamba pelo menos os quatro tripé desses que eu testei aconteceu isso com exceção dos daqueles grandões de 1.80 que chegam até 1.80 que eles eu não cheguei a testar essa parte né mas aí vai descer devagarzinho tá gente devagarzinho ainda mais você tem câmera pesada aí devagarzinho aí aperta aqui atrás o parafusinho de novo né para ele ficar firme tá porque senão ele fica assim ó isso daqui não é desse botão não tá presinho aí você vai apertando ele vai melhorando pronto aí aí melhorou mas é isso aí então basicamente é é isso do funções do tripé aí né deixa eu soltar aqui esse meadinho aí esse meadinho aí é da senhora marina nossa gatinha ela deve tá querendo querendo carinho mas então vamos lá é mas então é isso aí ó é só retomando aí relembrando então tripé veio assim daí você para abrir ele abre aqui fechou abriu aqui já fechou nada de fechar tudo depois não tá gente e para para fechar ele depois tá tudo aberto vou dar a mesma coisa abre fecha já fecha abre de novo fecha já nada de fazer tudo depois não tá certifique-se de que sempre estão então tá tudo aberto ou tudo fechado ou meio se você quer usar o meio para ele não ficar bambu tá gente ó teve uma vez que eu esqueci eu não vou abrir direito um pé ele não abriu todo tá o tripé ficou assim ó quando eu pus a câmera fez assim ó mas eu peguei em cima em cima não percebi tantos anos de prática com tripé e acabei bugueando realmente não esqueci mas então é isso aí a parte de baixo aqui você vira para cima para baixo daí você aperta na posição que você quer você quer aqui embaixo essa parte tem que apertar bem viu gente não sem exagero né viu que tá firme tudo bem aí esse botãozinho aqui você solta para ele girar e quando você quer que ele fica em uma posição você aperta daí ele fica fixo mas então é basicamente é isso aí o uso do do tripé basicamente isso tá qualquer dúvida é só deixar aí no campo de perguntas né e o é basicamente isso daí o uso do senhor tripé né e mas então é isso aí esse é um tripé são de alumínio mesmo não são caros já que são de alumínio né acredito que tem uma boa durabilidade o único erro desses fabricantes realmente foi colocar essa uma nivelinha no meu na minha opinião porque quando não tinha ela o parafuso de trás apertava mais né tinha mais uma área de contato maior então ficava mais firme né mas hoje em dia todos estão vendo com a manivelinha então a gente tem que se adaptar ela aí mas eu não me adaptei eu não gostei então como eu uso esse tripé eu simplesmente não gira manivelinha manivelinha tá aqui ó paradinha eu já deixo apertado aqui e uso ele no máximo em um metro aí e vou me adaptando com isso e eu prefiro do que ficar tudo bambu de um lado para o outro né e agora tem situações que às vezes não dá de repente você vai filmar alguma coisa na mesa tem gente aí que tem canais de culinária aí tudo bem vai ter que usar não vai ter jeito né para subir um pouquinho mais e gravar a mesa daí tem que se adaptar aí com muito cuidado né muito cuidado porque esse botão você tem que apertar com tanta força ele para parar para tremer menos que não dá impressão que vai durar muito não viu então por isso que eu não gosto realmente dessa parte da manivelinha né antes de ter essas manivelinha você apertava só um pouquinho para onde era o suficiente já ficava firme né mas pelo jeito isso é uma uma coisa que pegou aí a gente vai ter conviver com essas manivelinhas aí né é você que gosta da manivela você pode falar tá falando pô mas eu adoro a manivela ok só que você não conheceu como era antes da manivela a firmeza que tinha essa parte e hoje eles ficam bambos essa que é a questão mas então isso aí fica a dica aí de como usar o tripé espero que eu tenha lembrado de tudo sempre acaba faltando alguma coisinha né e mas então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado do telescópios em receber notificações deste canal para receber novos vídeos se você achou o vídeo útil compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais